E essa aqui é a versão Platinum do novo Hyundai Creta 2025, considerada por alguns inscritos aqui do canal a melhor versão deste mais novo SUV da marca coreana. Vocês já viram praticamente todas as variantes do Creta aqui no Fast Car View. Tem a N-Line, a Comfort de entrada, essa top de linha Ultimate polêmica, que já deu mais de 300 mil visualizações em 5 dias aqui neste humilde canal. E hoje a gente vai conferir todos os detalhes dessa variante que, conforme eu disse, é considerada a melhor juntamente com a N-Line. Apesar disso, temos aqui o conjunto 1.0 Turbo com um câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque. É aquele câmbio mais convencional, não é a seco, conforme a gente encontra aqui nesta versão top de linha Ultimate de dupla embreagem com 7 velocidades. E aí, meus amigos, será que esse carro, pela faixa de R$ 172 mil, é uma boa opção realmente? Temos aqui diferenciais nesta versão, como a interna com uma cor diferente. Vou mostrar tudinho para vocês a partir de agora. É melhor custo-benefício do que Renegade 2008, Tracker, T-Cross, Nivos e companhia? Começando pela frente, é praticamente o mesmo design que a gente encontra nas demais versões, com exceção da N-Line. É uma frente agressiva, mas tem diferenças aqui quando a gente compara com esta Ultimate, por exemplo. Na grade, o acabamento é em preto brilhante e traz esse LED. Diferentemente desta Platinum, aqui é somente uma barra em cromado e essa pintura fica num cinza. Temos o logo bem grande, conforme a gente encontra aí nos demais desenhos, com a câmera 360 graus. Agora, teve uma coisa aqui que eu fiquei espantado, pessoal. Sabe o que é? Esse carro, custando R$ 172 mil, não traz iluminação full LED. Isso mesmo. LED você só encontra nesta parte de cima, funcionando como DRL, e a luz de seta é normalzinha, assim como nesta parte inferior. Cor, iluminação principal toda amarela. No projetor fica farol baixo e aqui embaixo fica a iluminação alta. Sensor de estacionamento, radar do piloto automático adaptativo, essa cor mais clara dando um contraste. Vincos marcantes nesse capô. E aqui na lateral não tem sensor de estacionamento, ou seja, esse carro não tem um par que assiste. E essa roda é um pouquinho menor, é um Aro 17215-60, enquanto na Ultimate é um Aro 18. Aqui a gente tem uma pegada um pouco mais agressiva, podemos dizer. Retrovisor na cor do carro, com repetidor de seta. Tem a câmera lateral também, desse conjunto 360. E essa coluna C, numa cor diferente, dando um contraste. Acabamento escurecido na coluna B. E a coluna A, de preto brilhante, com o rec de teto nessa cor mais clara. E o teto solar presente também. É uma das versões mais completas, com esse motor 1.0. Botãozinho da chave presencial, mas fica faltando o sensor de ponto cego, infelizmente. A roda traseira com freio a disco. Ponto importante na parte de segurança. Detalhe de acabamento aqui da caixa, para você conferir o capricho. Antena estilo tubarão. Aerofólio muito pronunciado, com aplique aerodinâmico. E aqui atrás é praticamente o mesmo desenho de todas as outras versões, com luz em LED. Mas também tem uma diferença quando a gente compara com a Ultimate. Não tem aqui aqueles três pontos de seta. O acabamento é transparente, com o logo da Hyundai. E a câmera de ré, o nome Creta e o motor 1.0 Turbo GDI. Iluminação refletiva, sensor de estacionamento. A luzinha de ré halógena aqui atrás, nessa posição inferior. E uma saída de escape apenas. Break light grandão, integrado. Porta-malas tamanho legal. Na casa de 422 litros, cabe bastante coisa. Ganchinho para pendurar sacola. Desse lado tem uma iluminação. Bancos bipartidos. Forração aqui padrão, conforme a gente encontra nos seus concorrentes. E esse step, pneu de rodagem temporária até 80 km por hora. Aqui em cima, proteção plástica somente na metade da tampa, com o auxílio para fazer o fechamento. Afastando um pouco para vocês verem de perfil, o carro ficou mais bonito. Agora, lembrando que ele tem suspensão traseira por eixo de torção. 4,33 metros de comprimento. 1,79 de largura. 1,63 de altura. 2,61 de entre-eixos. E a medida do tanque, 50 litros. E o grande diferencial da Platinum, sem dúvida, é essa coloração marrom na parte interna. Dando mais requinte para esse modelo. Forração em couro somente, onde você encosta o braço. Com costura também, seguindo essa cor. O resto da porta é tudo no material rígido. Aqui tem uma leve textura, maçaneta. Em plástico também, rebatimento elétrico do retrovisor. Travamento das portas, ajuste também elétrico. Saída de som, porta-garrafas, porta-objetos. Material rígido, não tem soleira. Abertura da tampa do combustível. Pedaleiras normais, comandos de pressão dos pneus. Controle de tração e estabilidade. Ajuste da altura do facho do farol. E esse banco confortável, bonito, em couro. Ficou legal esse marrom, quando a gente compara com essa cor externa. Ajuste manual para o banco de altura e também inclinação. Lembrando que você encontra aqui seis airbags e ventilação. E aqui dentro, o volante padrão das outras versões, exceto a N-Line. Base achatada, logo Hyundai, configuração do rádio. E aqui algumas funções de segurança, piloto automático adaptativo, assistência de faixa, tem pedal shifts também, haste de seta com acendimento automático e limpador dos para-brisas com a função intermitente. O ajuste da coluna é feito de forma manual, tanto altura como profundidade. E esse é o painel do Creta Platinum, digital de 10,25 polegadas. No lado esquerdo, velocidade, nível do combustível. Do outro lado, o RPM e também a temperatura. Na parte inferior, no centro, o econômetro. E esse gráfico mostrando o auxílio de faixa. Além disso, você consegue observar aqui também dados de trajeto atual, após reabastecer, após reiniciar como distância percorrida, média de consumo, parada automática e a velocidade digital. E uma bússola para orientação. Basicamente, é isso que esse sistema traz. A multimídia é uma tela também com esse tamanho. Apple CarPlay e Android Auto por fio, pessoal. Somente nesta versão com esse tamanho. As versões com a multimídia de 8, o Apple CarPlay e Android Auto é sem fio. Isso mesmo, a mesma multimídia do HB20, tá? A tela inicial é essa que vocês estão vendo, arrastando aqui para o lado. Tem vários comandos. Esse aqui, por exemplo, liberando as opções de perfil de usuário. Aqui, comando de home. E aqui, outros atalhos também para você apagar a tela e editar esses ícones. O primeiro é o do mapa GPS. Qualidade excelente. Navegação bem fluida. Mais uma janelinha aqui, que você consegue colocar outras coisas também. Tem esse menu exclusivo da navegação para pesquisar destino, receber informação de trânsito, telefonia, projeção do celular, memória de voz, dados do ar-condicionado, digital de duas zonas. Você tem a função automática, aqui a intensidade do vento, com as posições também, e a função sync e algumas outras configurações. Modo valet, silencioso, configuração do rádio. Aqui você troca a sua fonte de áudio também. Nesse menu mídia, você consegue, inclusive, ver vídeo através de um pendrive, porém só com o carro parado, com o carro em movimento, através do Streambox, presente lá no nosso site, festcarville.com.br. Tem também aqui sons da natureza, isso aqui é uma coisa bem diferente, que a gente encontra em modelos da Kia também, em um veleiro, cidade ao amanhecer. Olha só, colocando aí um pouquinho para vocês ouvirem. Não sei se muita gente utiliza essa função, mas, enfim, como eu disse, é um diferencial. Sistema Blue Link, com o Sérgio da marca, e alguns ajustes gerais, parte do veículo, tudo referente à segurança, assistência ao condutor, painel de instrumento, tem a parte de iluminação, selecionar tema também. Você pode vincular conforme troca o modo de condução, dados de climatização, luzes, porta e conveniência. Realmente muitas configurações. Navegação, parte de som, conexão de dispositivo, perfil do usuário, reconhecimento de voz, layout da tela. Tem várias possibilidades de configuração. Protetor de tela também é possível trocar. Exibição, esse botão favorito aqui, do volante. Você consegue colocar uma função também específica. Blue Link e mais dados gerais, como data, hora, idioma e várias outras coisas. E arrastando aqui novamente para outro lado, notificações e manual do usuário. Aqui embaixo, um painel bem completo, com muito botão para funções de atalho da multimídia, rádio, GPS, alerta, função setup e favorita. Além do volume físico e também aqui para passar as faixas. Zona 1 de climatização, zona 2 com outras funções do ar, intensidade do vento, função 5, função automática, botão de ignição start-stop, tomadinha USB tipo C, tipo normal e 12 volts, carregador de celular por indução. Os modos de condução, conforme eu disse, você mudando, ele troca também o estilo desse painel, muito bonito, essa função sport. Câmbio automático de 6 velocidades, não se preocupe. Câmbio convencional com conversor de torque, bem mais confiável do que o dupla embreagem de 7 velocidades, banhado a seco da versão top de linha. Freio eletrônico, auto-hold, ventilação para o banco, três níveis, função do start-stop, aqui o barulho do sensor de estacionamento e a câmera traseira. Na verdade, sistema 360 graus, qualidade muito boa. Tem essa possibilidade aqui, para você trocar os ângulos também, ajuda demais na hora que você vai estacionar. Além desse gráfico 3D, além dessas configurações também que podem ser alteradas. O câmbio traz essa função sequencial com manoplinha forrada em couro, dois porta-copos, chave do modelo padrão Hyundai com abertura e fechamento das portas, porta-malas e acionamento da buzina. O apoio de braço forrado em couro, não é marrom, conforme a gente encontra no banco. E aqui, um espacinho interessante também, forradinho lá embaixo. Tem essa luzinha ambiente amarela, só na versão N-Line, e que essa luz é vermelha. Lembrando que não é possível trocar essa cor. Espaço interessante também para porta-luvas, mas não tem luzinha. Retrovisor não é fotocrômico, vacilo da Hyundai. Comando de SOS, com o Sérgio da marca, sistema Blue Link, luzinha amarela aqui e abertura desse teto solar panorâmico gigantesco. Olha isso, pessoal. Eu gostei muito desse item aqui nesse carro. O teto nesse tom mais claro, que dá um contraste também com esse marrom bonito. PQP para todo mundo, menos para o motorista. Para sol trazendo espelho com essa luzinha amarela. Desse lado, a mesma coisa. E o acabamento, muita gente comentou, não traz nenhum material soft touch aqui em cima, mas até que eu gostei desse marrom. É uma cor um pouquinho forte, ame ou odeie, mas ficou interessante aqui nesse meu primeiro contato com esse carro. Pegando aqui na parte da porta também. Mas, como eu disse, é tudo num material rígido, tá? Só tem couro nesse pequeno pedacinho aqui na porta. O que você acha? A Hyundai poderia dar uma caprichada a mais, né? E a traseira segue o padrão de acabamento, conforme a gente encontra lá na frente. Também temos um courinho somente aqui nesta parte. O resto tudo no material rígido, com essa leve textura. Aqui em cima, duro também. Maçaneta em plástico, comando do vidro, saída de som, porta-garrafas e ligeiro porta-objetos. Não tem soleira. Os bancos, seguindo o padrão, em couro. O que você achou desse marrom? Estou curioso, quero saber a sua opinião. Com o Isofix, apoio de cabeça para todo mundo. Tem esse apoio de braço também, com dois porta-copos. E essa versatilidade, que eu sempre gosto de mostrar. Afinal de contas, a gente está aqui num SUV, né? Quanto mais espaço tiver, melhor. Porta-malas fica praticamente quase plano, né? Quando você faz aí esse movimento. Eu deixei esse banco bem para trás, para você ver que ainda sobra cerca de cinco dedos aqui, meus amigos. Então, o espaço é interessante. O espaço para o pé também é legal. Consigo levantar ele aqui de uma forma bem boa. Duas saídas de ar com tomadinha USB do tipo C e um bom espaço para você colocar um celular, por exemplo. Não tem porta-revista. Desse lado também não tem. Se eu não me engano, no modelo anterior tinha esse item, tá? Esse teto solar é gigantesco. Olha só até onde vai. Tem esse PQP retrato com a luzinha, mostrando desse lado aqui, fica melhor de ver. Com esse ganchinho aqui também. Ajuste da altura do cinto, dá para fazer. E no quesito altura de cabeça, é esta a minha situação. Esse banco aqui é bem elevado, meus amigos. Mesmo eu sendo baixinho, sobra aqui, ó. Cerca de três dedos, pessoal, tá? Então, se você trouxer aqui uma pessoa maior, de 1,75 para cima, pode ser que ela sofra um pouquinho, tá bom? Mas é um banco bem confortável, couro macio. Não tem uma aba assim tanto pronunciada, mas eu fico aqui de boa. Minha situação de perfil para você conferir, certo? E agora, motorização 1.0. Vamos dar uma conferida. E esse conjunto turbo 3 cilindros flex com cabeçote de alumínio em injeção direta de combustível, entrega uma potência de 120 cavalos no etanol e na gasolina e 17,5 kg de torque também para ambos os combustíveis. É praticamente o mesmo motor que você encontra no Hyundai HB20. O câmbio é um automático de seis velocidades, 0 a 100, 11,5 segundos, velocidade máxima a 180 km por hora. No quesito acabamento, traz aqui essa capinha, motor turbo Smart Stream. Não tem manta acústica em nenhuma versão desse SUV. Faltou a haste que também não é pantográfica. Dados de consumo, conforme o Inmetro diz, na cidade no etanol 8,4, na gasolina 12, na estrada no etanol 9, na gasolina 12,7 km por litro. De acordo com a Hyundai, esse carro ficou um pouquinho mais econômico. O que você achou desse número? E aí, pessoal, esse carro nessa faixa de preço com motor 1.0 de 120 cavalos vale a pena? Aproveitando que eu estou desse lado para mostrar que tem um ajuste somente de inclinação para esse banco do passageiro. Quando você compara, por exemplo, o Creta com o Peugeot 2008, lá são 130 cavalos e aqui são 120. Será que esse número, por exemplo, faz uma diferença relevante quando você compara com o Renegade, 185 cavalos. Quando você compara com o Compass, também 185 cavalos. Tiggo 7, Tiggo 5X Sport, 150 cavalos. E aí, você pagaria tudo isso no 1.0? E assim que fica toda a iluminação do Creta Platinum 2025, R$ 172 mil. E você não encontra luzes full LED nesse SUV. Não entendi o que a Hyundai fez. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Aqui em cima no projetor fica a fralbaixo, aqui embaixo fica a iluminação alta, LED somente aqui nessa parte funcionando como DRL, e a luz de seta normalzinha também. Repetidor de seta, aqui no retrovisor, fininho, bonito. E a traseira, não é aquela lanterna mais completona, mais elaborada, que a gente encontra na versão Ultimate, por exemplo. A luz de seta também, halógena, e essa luz aí cortando toda a tampa traseira. A placa, na cor amarela, também fica faltando o LED, e a luz de ré não é em LED. Certo, galera? E é isso. A Hyundai deu uma economizada nesse quesito, diferentemente da parte de segurança. É o mesmo equipamento, praticamente, da versão N-Line. Aqui você encontra piloto automático adaptativo, assistência de faixa, controle de tração e estabilidade, alerta de presença no banco traseiro, acendimento automático do farol, detector de fadiga, alerta de colisão com frenagem autônoma para carros, pedestres e ciclistas, frenagem automática para conversões à esquerda, e os seis airbags. Lembrando que mesmo essa versão não trazendo sensor de ponto cego convencional, tendo a câmera 360, quando você dá seta para a esquerda ou para a direita, esse sistema auxilia nessa questão da segurança. E agora funções da chave, vocês já viram, o carro está fechado, mesmo ele tendo o arrebatimento elétrico do retrovisor, ele não faz esse recolhimento, somente se você apertar o botãozinho lá na parte interna. Temos aqui o comando de abertura e fechamento das portas, a partir do momento que você pressiona esse de abertura, todos os vidros se abrem, e para fechar a mesma coisa, você aperta uma vez e pronto, esse carro traz o módulo de vidros, uma função interessante, principalmente em dias de calor. E aí pessoal, será que essa versão Platinum realmente é a melhor opção nessa gama de versões do Creta 2025? Lembrando que essa Ultimate aqui ao lado custa cerca de R$ 18 mil a mais, saindo por R$ 189.990. Vou mostrar para vocês algumas diferenças, mas antes já vou até dizer o que temos a mais aqui. Esse LED na grade, coisa que a gente não encontra nas demais, na verdade na N-Line você encontra também. Temos aqui uma roda Aro 18, maior do que essa versão Platinum, que vocês já viram. Outra coisa aqui é que tem o sensor de ponto cego, que não tem nas demais versões. Mais uma coisa diferente, o ajuste elétrico para o banco do motorista. Na verdade, é um ajuste semi-elétrico, né? Porque a altura é feita de forma manual também, certo? Além disso, tem o retrovisor fotocrômico lá dentro e o motor 1.6 turbo de 193 cavalos, porém com esse câmbio automatizado, dupla embreagem de 7 velocidades DCT a seco. E o acabamento também, né? Nessa parte interna é um cinza, dois tons de cinza, na verdade. O resto aqui é praticamente a mesma coisa, conforme a gente encontra nas outras versões, com esse couro somente aqui. E esse banco também, nessa pegada de cinza, assim como no volante, nessa parte frontal do painel. O resto é tudo igual, multimídia, painel digital. A chave não está aqui, mas vocês já viram esse carro em todos os detalhes aqui no canal, né? Retrovisor fotocrômico, o teto solar também. E aí, vale a pena você levar a Platinum ou essa aqui com o motor 1.6, com esse câmbio polêmico que está todo mundo falando. Quero muito saber a sua opinião. Tem coisas aqui que eu gostei, coisas que eu não gostei. Destaco toda a parte de segurança, piloto automático adaptativo, assistência de faixa, mas ficar faltando farol full LED, um acabamento melhorzinho ali, um soft touch, é um vacilo, né? Não tem retrovisor fotocrômico nessa versão, que já é um pouquinho elevada também. Acho que a roda poderia ser um aro maior, poderia ser o mesmo aro dessa versão Ultimate. Quero saber o que você acha. Comenta aqui embaixo, você compraria esse carro ou partiria para outro concorrente? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.